Olá, bom dia! Eu sou a Vera Lúcia da TVI. Estamos novamente aqui na Arena Itaçoque. E hoje está acontecendo aqui o desafio intermunicipal da Escola de Futebol do Grêmio Itaipoçu e do Jaguar São Gonçalo. Nós vamos começar aqui com o professor Rômulo, aqui do projeto da Escolinha do Grêmio, que está aqui de olho no futebol, né? Não pode nem falar muito. Fala aí como é que está hoje as partidas. Bom dia! Primeiro, gostaria de agradecer a participação da TVI, sempre presente nos nossos jogos, né? Hoje é um desafio intermunicipal contra a Escola do Jaguar, jogos equilibrados, objetivo alcançado, né? Que é a felicidade das crianças, é a socialização, é a integração e o bem-estar deles, tirando um pouco da questão da era digital. E o objetivo está alcançado, né? Os jogos bem equilibrados e ainda tem muito jogo hoje. Vai até que horário, professor? Aproximadamente às 13 horas. É, isso ainda dá tempo de vir para cá, curtir os jogos. Nós vamos falar aqui também com o Gabriel dos Reis, ela é da Comissão Técnica do Jaguar São Gonçalo. É campeã nacional da Taça da Favela e também participa do projeto Jaguar com o professor João Souza. Fala aí para a gente, parabéns, né? Quantos anos você tem? Como é participar desse projeto? Eu tenho 26 anos, já estou bastante tempo com o João, a gente vem fazendo esse trabalho de trazer os meninos para jogos, levando ele, incentivando o esporte, né? E dando oportunidade para eles serem vistos, como a gente trouxe eles aqui para poder fazer mais jogos. Agora a gente vê, né? Uma menina no futebol, né? Você sofre muito preconceito com isso? De vez em quando tem, né? Mas a gente tenta não focar nisso, focar na parte boa, né? De estar praticando um esporte, incentivando. Temos duas meninas jogando aí hoje, uma já jogou, uma está jogando aí agora. Então a gente vai buscando, incentivando elas a continuar também, mesmo com tanto preconceito que a gente sofre. Agora você também é campeã nacional aqui da Taça da Favela. Deixa aqui uma mensagem para as pessoas que têm vontade de fazer o que você faz e às vezes ficam pensando, né? No preconceito, no bullying dos outros. Deixar o preconceito de lado, deixar o que eles falam para trás, não dar ouvidos. O que é importante é o que a gente faz dentro de campo, o que a gente gosta de fazer. Se a gente gosta de jogar, continua, não para. Parabéns aí. Professor, temos outro jogo ainda pela frente esse ano? É, a gente está já preparando o calendário de 2023. A princípio, esse é o último jogo, tem a confraternização dia 10. Nossos treinos vão até o dia 24, na verdade, 23 de dezembro. Já retorna na primeira segunda-feira de janeiro. Então, a programação de janeiro, a gente está fechando o calendário. Tem muita coisa interessante. Tem muita... O calendário está muito recheado de surpresas. Beleza, hein? Bom, as fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tvitaipoço.com.br Aqui Vera Lúcia, da TVI, com a imagem de Beto Vídio.